O Chile tentando chegar na sua terceira final consecutiva, brigando ainda pelo tricampeonato. O Peru tentando manter a boa fase das últimas edições. Já consegue, pelo menos tendo chegado a essa... O juiz apita e a bola tá rolando! Vale vaga na final, vale vaga na grande decisão do próximo... A enfiada do Carrilho, vai chegar no Guerreiro aqui do outro lado, dominou, perna direita, rolou pra trás, olha a batida do Cueva pra fora! Fora! Se pode até bater, vai rolar lá pro lado esquerdo, o Santos passou, linda bola, a Boceju tocou pra trás, Arangues! Pra fora, pra fora! Agora foi a vez do Chile perder um gol inacreditável, numa linda jogada, né? De pé em pé, passe pra lá, passe pra... Além de seis empates. Olha o Flores, ganhou bem do Pulgar, abriu, pode bater pro gol, vem o tiro cruzado, a bola vai embora! Ele não finalizou bem, mas subiu o tab, a bola espirrada pela defesa, ficou sentindo ali o Vidal, vem cruzamento do Cueva, o desvio, olha a sobra de bola! Fala Flores! GOOOOOOOL! Do Peru! Flores! Na marca de 20 minutos do... Se meteu aqui o Isla, boa bola pra ele, ele chegou, bateu cruzado, a bola passa na frente do gol, ninguém pra empurrar! Deu legal, bandeira, saiu o goleiro, olha a chegada do carrilho, cruzamento pra entrada da grande área, dominou o Yotun a batida! GOOOOOOOL! Do Peru! Yotun na marca dos 38 minutos! Para os agarrões na grande área, vem a bola cobrada na entrada, porque na área é Vargas na trave, olha a sobra, tira de qualquer maneira, Guerreiro! Ganhou, boa bola pro Guerreiro, são 4 contra 2, Guerreiro lançou pro outro lado, Cueva ajeitou a batida pra fora! Inacreditável, um gol que por 2, quase perdeu a bola, Arangues inverte o lado, acha bem o Bocicur, ele bateu de primeira, Galhese! Outra defesaça do goleiro do Peru! Valeu o contra-ataque aí do Peru, Vargas vai saindo livre, Cueva vai atrás dele, Vargas levou a batida, defendeu o goleiro! Defendeu o goleiro! Volta a jogada ali por dentro, cabe o tiro, Tápia preferiu o passe pro Guerreiro, vem o goleiro, foi de lado, gol aberto a batida! Gol do Peru! Guerreiro! 46 minutos no segundo tempo! Sim, olha só, na hora, vamos lá, decisão de pênalti, isso mesmo, na hora que o Abram dá o carrinho, ele toca com a perna direita na perna esquerda do jogador chileno, pra mim, penal, tinha muitos jogadores, né, com 17 gols, lá vem o Vargas, partindo pra bola, perna direita, batida, cavadinha, pegou, Galhese! Esnobou! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma